E o povo não come honestidade discursiva, o povo come comida e quer comida material, não quer comida imaterial, imaterial são os nossos sonhos, nós queremos uma independência imaterial, sim, que devolva a nossa cidadania, a nossa cultura, que leve todos os povos a se sentarem e dizerem, vocês querem continuar a ser angolano, porque Angola é uma construção colonial, ou vamos, cada um nos seus reinos, vamos encontrar uma outra denominação, para fazer como os outros povos, o Ghana não era Ghana, antes da independência, era Gold Coast, e foi uma denominação colonial, E eles, Curumá, quando chegou, Papá Curumá, mudou, não é? Então temos isso, porque não é fácil, era alto volta, quer dizer, é preciso reunir com os povos originários, porque se nós não fizermos nada, daqui a 10 anos, Os verdadeiros indígenas angolanos estarão nos parques, nas reservas, porque a nova colonização vem com mulheres para reproduzir, e cada novo colono traz 4 mulheres para reproduzir 10 filhos, com 10 filhos eles vão obter a nacionalidade angolana, Tem logo, porque nasceram aqui, e depois a constituição angolana, tem uma norma que é antipátria, diz que todo ser encontrado no país é considerado angolano, Isso quer dizer, em palavras simples para todos nós, de direito e não direito entendamos, é o seguinte, Se um dia, se um dia, da Mauritânia, da Eritreia, do Mali, eles trouxerem, e da China, barcos, com mil crianças cada, e deixarem junto das nossas praias, elas são consideradas angolanas, é o que está na constituição, é o delírio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.